Fala galera do Onda Bela! Onda Bela! Hoje vai ter um negócio legal aqui no canal, que o Dudu participa de manhã e viu uma tartaruga. E ele me falou, e eu tô tipo assim, também quero ver, eu quero mostrar pra vocês. Então vamos nessa, tentar ver essa tartaruga. Bom galera, o negócio é o seguinte, quando a gente bota aqui o pé de pato, vou perguntar pro Dodô, curiosa também, ele não me falou ainda, eu falei assim Dudu? Não, não me conta, deixa eu contar pra galera do canal. Então pronto galera, tem uma tartaruga que mora aqui, todo ano ela sai aqui pros morros pra pôr os ovos. E hoje de manhã eu fui surfar e a vi dentro da água. Vem pra Lorona, Lorona viu a tartaruga enorme! Tá onde é nóis? É, agora tá de tardezinho e a gente vai tentar dar uma olhada. Pera aí, eu tenho que falar uma parada pra vocês, eu morro de medo qualquer animalzinho dentro da água. Tipo, as vezes um peixe bate assim na gente, na água, eu entro em desespero. As vezes eu vejo minha sombra, eu entro em desespero. As vezes eu não vi nada, eu vi uma alga passando assim, eu entro no desespero. Sabe aquelas vezes assim, que tu tá surfando e de repente tu vê só assim, de realça assim, por trás, aquele ladinho da vista? Alguma coisa, geralmente é um amigo ou alguém surfando, tu vê de rabinho de olho. Eu sempre morro. Eu sou escandalosa, dou aquele grito desespero. E então hoje tu vai ali, sem que se afogar, né? Mas bom, vamos nessa. Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu não lembrei da galera pra se inscrever no canal, deixar curtidona aí o comentário. Fala aí, vocês tem medo de alguma coisinha dentro da água? Peixe, qualquer coisa. O mar é um universo, né? Tu olha pro horizonte, é tipo, infinito e além. Imagina o tanto de bicho que tem. Eu gosto de pensar que são dois universos. Três, na verdade. Lá de Riva, esse aqui que a gente vive e o que vai hoje levar pra vocês. É o quê? 10 minutos de remada? É. É uma aventura, assim, eu gosto desse tipo de aventura. Retornando, né? Tipo, pra galera deixar o like aí, curtir. Deixa o like, curtir. Inscrever no canal. Fala aí, vocês tem medo de animaizinhos da água? Se é de boa, vocês entram, eu não tô nem vendo. Tem medo de tubarão, não tem medo de arraia, não tem medo de nada. Quem é esse que vai dizer que não tem medo? Rambo. Rambo, tá assistindo aí? Rambo. Mas, bom, vamos nessa, pra água? Pera aí, Bela, aí no meu canal. Falar o canal do Dudu. Eu já saí um vídeo irado sobre o dia que eu quebrei o pescoço. Ó, mas pera aí, a história do Dudu é muito legal, porque ele quebrou o pescoço surfando, galera. Literalmente, ele quebrou o pescoço surfando. Broke my neck. Eu vou mostrar, vou mostrar aqui a cicatriz que ele tem. Se liga aí, galera, aqui ó, daqui até aqui, é uma cicatriz be-zarra. Ele tirou daqui da costela. Da costela não, da bacia. Como é que é o nome disso aqui? Bacia, costela? Não tem aula de biologia não, né? Seu colégio, agora ele cortou aqui, mas que ele tirou, foi a 10, uma segunda costela. É, é tipo assim, é na bacia, mas ele tirou a costela. É, costela lá embaixo. Ele fica com a cinturinha fininha assim, tipo, né? Uou! E aí, botou o ossinho aqui, galera. Imagina, tem ferro, um monte de ferro aqui, né, Dudu? Tem de ferro. Não diz mais nada não, eles vão lá no canal e vão ver. Bom, vale a pena ir lá no canal dele, curtir também. Mostrar suas paradinhas de aula também. Segue lá no canal do Dudu também. Vamos lá pra água? Bora! Universo aquático? Bora! Bora, vela! Ah, cara, fora! Tá mal, galera! É que tem que limpar a lente. Não, agora são 10 minutinhos de remada. Olha aí, galera, vê se não dá pra ficar com medo. A tartaruga, eu garanto que a gente vai ver. Ele tá falando do tubarão! Ai, socorro! Eu tô com uma tartaruga! Dá uma raia, vai ter sorte. Educação, montaram na época dele. Como é que é? Tem época de educação? Aqui no Ceará tem dois tipos de ondulação só, né? Norte e leste. Isso tá leste. A gente tem um cardume de peixe que acompanha a corrente que vem pro litoral e os caçãozinhos vêm atrás. Rangar. É a época que a gente mais vê. E essa época que tá de norte, que é agora, fim da aldeana, a gente não vê não. Safe today! Não fico tiranando aí do tubarão e tal. O tubarão, ele ataca também quando ele não tem comida, né? Mas aqui a gente tá de boa. Aqui tem alimento, né? Pro tubarão. Não somos nós. Eu espero! O que é de alimento daqui é bem equilibrado. Mas assim, o problema é que... Aqui, ó. Plástico, galera. De bumbum. É, ó. Bota aí no teu xóxido. Tipo assim, esses plásticos que a gente às vezes acha inofensivo. Mas imagina, um tartaruga come esse plástico. Um peixinho come, ele morre. Ah, é um peixinho. Mas imagina o tanto de plástico. Que a gente puder evitar estar salvando vidas de peixinhos, vidas de animazinhos do mar. Que é onde a gente ama matar. Aí ficou, tipo, parece que eu tô falando criança, né? Esses peixinhos que a gente ama matar. E olha aqui, ó. Dudu, bota aí. Dudu é um lixo, né? Dudu. É um caminhão. Caminhão do lixo. Caminhão do lixo. Ó, mas vamos lá que eu quero ver a tartaruga. Se calhar vai dar pra pegar umas ondinhas ainda, né? É? Uuuuuh. Assim, tá muito pequenininho, né? Mas dá pra ver que tem potencial. Uhuuuuh. Uuuuuh. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Agora a próxima. Eu te filmo agora. Você chocou? Sim. Mas como é que é a história? Aqui tem a pedra que a tartaruga mora. A gente tá indo pra lá agora. Sempre que tem alguma movimentação aqui, a tartaruga sai e bota a cabeça pra fora. Como é dessa aí, meu irmão. Tipo... Mas ela sempre sai. Uuuuh. 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 Se você pegar ela com a mão e botar no mar, ela nunca vai saber onde ela nasceu. Porque ela não passou a barriga no chão. Dudu tá me levando ali pra ver a casinha da tartaruga de perto, né? Porque a gente não viu, galera. Tô brincando aqui. Mas tá muito marolinha também. E a casa dela? Aqui é a casa da tartaruga. Eita, meu Deus. Ó. A gente não viu hoje. O mato tá meio escuro, que vocês tão vendo. Uuuuh. 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 É a pedra que eu te falei. Caraca! Era peluda a perna. Essa era muito medrosa. Muito medrosa. Então, eu prometo trazer... Ó. Vocês que estão assistindo o canal dela, vão ter que ir no meio agora. Obrigado! Porque eu vou vir aqui outro dia, no dia de sol. E vou mostrar essa tartaruga pra vocês. Então, ó. Se inscreve no canal do Dudu. E não se esquece de se inscrever no meio também, galera. Vamos dar um mergulho agora que vai finalizar aqui o mundo da bala. Faz o meio, e aí? Uuuu? Ai, tem muita pressa! Jajajaja. Obrigado.